Salve, salve galerinha, salve, salve, molecada, olha nós de volta, trazendo pra vocês mais um vídeo, mais um mod pra você poder se divertir no seu, eu não troquei simulador 2, mas eu já vou agradecendo a sua presença, muito obrigado, sempre o convite pra você poder ficar no vídeo, assistir nosso vídeo, e se não for inscrito, se inscreve com a gente, e ambos deixam aquele likezão que ajuda demais. Pessoal, estamos naquela mesma viagem, nós trouxemos pra vocês aí o mod da Ada, né, pra vocês, ó, estamos aí com a Scania, essa Scania S aí, estou usando o pexão de som diretão, tá, vai tá aí pra vocês no descritivo, estou usando aí o pexão de Rebox Overage, esse cat também vai estar pra vocês aí, no caso, pessoal, vou deixar aí pra vocês sempre algum vídeo onde eu apresentei algum caminhão e tem o pex pra vocês, tá, ou a gente deixa o vídeo direto, depois eu vejo direitinho. E vou deixar claro, a Ada, né, que a gente trouxe, foi um dos últimos personagens animados, e os demais que nós já trouxemos, e dessa vez nós estávamos aqui rodando, aí, de repente, é, observamos um personagem pedindo carona pra nós, por motivos que ele não quis revelar, imaginamos nós, aqui não tem prédio, aqui não terminou só a teia, nós estamos falando do Spider, hein, Homem-Aranha, ele pediu uma caroninha e está aqui na boleia, personagem animado, pessoal, tirando a brincadeira, mais um personagem animado para o nosso Herotrox Simulator 2, eu até ia procurar um reboque pra gente pôr, que tem, tem, um skin, depois eu gravo um vídeo aí com um caminhão, todo, é, todo configurado, né, com skin no truque, skin, é, no reboque, no trailer, no reboque, é, pra gente fazer uma brincadeira legal. Então, pessoal, estou trazendo pra você, então, mais um mod animado, só que assim, detalhe, né, a Eida e as outras personagens que nós já trouxemos, funcionam em qualquer caminhão, é, da base do jogo, qualquer caminhão, independente do caminhão, vai aparecer o personagem animado, tanto no carona, quanto lá na, na cama, né, porém, o Spider-Man, ele apenas, primeira coisa, ele só aparece na Scania, S, então, nas Scanias S, se tiver mais Scanias S, Scania S, e apenas no banco do carona, e ele tem as duas opções, animado e sem animação, eu estou usando ele aqui, ó, o animado, ele tá brabo ali, a Eida também ficou nervosa, ela não gostou de muito ali atrás não, mas, falei pra ela, dá um lugar aí pro Spider, ele é meio enjoado, né, aí ele tá ali de braço com a cabeça, ele tá invocadão ali, ó, ó lá, tá balançando a cabeça, tá inconformada, aquela loucura, e a Eida foi ali, ó, tá gostando muito não, né, Eida, mas vamos lá. Tá, então aí, pessoal, eu vou estar mostrando uma coisa lá pra vocês, então é só, é, na, eu vou ter que parar num post, né, porque eu, eu tô fazendo a viagem, não dá pra eu entrar na concessionária pra testar em outras Scanias, mas pelo descritivo que eu li, apenas na Scania S, tá, essa aqui é a S 2016, então, se nós tivermos lá mais Scanias S lá no jogo, vai aparecer também, então ele tá ali, ó, deixa eu ver se eu encontro, aqui não vai ter nenhuma concessionária aqui, né, a gente vai ter que cancelar ou ir pra uma concessionária, né, eu não queria cancelar minha viagem, deixa eu ver quantos, né, falta 28km aqui, a escala real demora um pouquinho, né, se a gente encontrar ali um posto, a gente vai dar um, chama uma oficina aqui, pra mostrar pra vocês, a gente mostra pra vocês, então é, mais um mod aí pra vocês, ele é bem legal, né, bem interessante, aí você pode fazer aquele conjunto ali, que nem o conjunto não, aquela, usar os personagens, né, ambos, né, se você for usar o Spider, lembrando só na Scania S, e ali no banco ali, ali atrás, você pode pôr aquele que você desejar, tá, tá, vou deixar esses vídeos todos pra vocês no descritivo, pra que vocês possam se orientar, beleza, gente? É, não vai ter, pessoal, vou ter que chamar aqui, eu vou fazer o seguinte, eu vou chamar aqui a oficina, a gente coloca o caminhão lá e mostra pra vocês, tá bom? A gente mostra pra vocês, aproveitando, já vai deixando aquele like, não vai compartilhando, chamando a galerinha pra se inscrever com a gente, e a gente agradece, vamos lá, vamos lá? Calculando uma nova roda. Ah, isso até já ficou na escuridez, ok, lá, ambos lá, é legal, né, gente? Vamos lá, aqui, como eu disse, ó, vai ter o fixo sem animação, e vai ter bom animação, e aqui, ele não vai aparecer, se você adicionar os outros personagens, vai aparecer todos, pra você menos ele, e aqui aparece todos com ele, mas também ele fixo. Pessoal, mais um vídeo, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham curtido, lembrando, só nas Scanias S, tá bom? Aí vocês dão uma conferida pelo descritivo, só Scania S. Um forte abraço, fiquem com Deus, até a nossa próxima live. Um vídeo aqui no canal Claudio Gamer, o oficial, e o Alves Parga balangando a cabeça, ficando em conforto, eu podia ter movimento na mão, né? De repente, esse mod sofre algum movimento na mão, seria legal, ele descruzasse esse braço. Um forte abraço, fiquem com Deus, eu fui, meus queridos. Um forte abraço, fiquem com Deus, eu fui, meus queridos. Um forte abraço, fiquem com Deus, eu fui, meus queridos.